Eu quero que você me dê o seu voto para tirar o meu pai. Que tal assim? Em troca de você esquecer do contrato pré-nupcial que me obrigou a assinar. Teria como abrir a porta para você sair correndo atrás da idiota da Ângela. Então talvez seja mais conveniente apoiar o seu pai. A confiança está em jogo. Falta apenas o voto decisivo de um dos sócios, o doutor Álvaro Vila-Lobos. Então Álvaro vai votar a favor do meu pai ou de mim que sou sua esposa? Hoje, três e meia da tarde, contigo sim. Resumo do capítulo 85, que irá ao ar na sexta-feira, dia 16 de agosto. Abel acredita que perdeu qualquer oportunidade de avançar no relacionamento com Nancy por causa das diferenças entre os dois. Leonardo quer se divorciar de alma e pede que Ângela acredite em sua palavra porque deseja ser o pai do filho dela. Ângela confronta a Mirtha porque ela não concorda com a ideia de se afastar de Leonardo. Nancy recebe a ameaça de Félix do lado de fora da casa de Abel. Samanta está determinada a romper qualquer relacionamento com o pai e planeja atacá-lo. Mirtha tenta convencer o filho a ficar longe de Ângela e ficar ao lado de Alma. Samanta avisa a Álvaro que ele errou ao apoiar Gerardo e então ela lhe propõe corrigir o seu erro. Gerardo chega em casa e se surpreende por não poder entrar porque mudaram as chaves de casa. Samanta confronta o pai e anuncia que não deixará entrar porque ele a deslocou por causa de outras pessoas. A Samanta dá cada dia pior, né gente? Não tem jeito. É Álvaro, ela quer se ligar do Álvaro, do Dario, do pai, da Ângela, de todo mundo. Ô mulherzinha insuportável. Mas vocês pessoal, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje. Da novela Contigo, sim, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? E não esqueçam de ajudar o nosso canal que é muito fácil, é muito simples. Vocês já estão carecas de saber. Todo vídeo eu peço. Se vocês gostam do nosso conteúdo, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil. É só vocês assistirem os nossos vídeos, deixarem seu like no início do vídeo, comentarem bastante. Qualquer tipo de comentário ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam a nossa comunidade. Assim nosso canal cresça cada vez mais e possamos atingir as metas de 10 mil, 30, 50 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!